Olá, estudantes! Como estão vocês? Bom! Espero que vocês estejam bem! Bom dia, se você está assistindo o vídeo de manhã, bom dia, se você está assistindo à tarde, e bom dia, se você está assistindo esse vídeo à noite. Pessoal, gostaram da família do Steve? Espero que vocês tenham gostado! Eu mandei o link do vídeo para vocês verem a família do Steve antes dessa minha aula. Então, se vocês não viram ainda o link, por favor, cliquem lá e vão conhecer a família do Steve, porque ele também quer mostrar para vocês, tá certo? Agora, a gente vai fazer uma coisa bem legal. Sabe o que é? Stickers! Isso mesmo, colar os adesivos. Deixa eu mostrar para vocês aonde vocês vão colar. Na verdade, eu fiz uma festa a aula passada, não foi? É, agora é a vez de vocês. Olha aqui nessa página. Deixa eu ver aqui. 33. Page 33. Open your books to page 33. Página 33. Vocês estão vendo que cenário bonito que tem aqui? Aqui vocês desenharam a família de vocês semana passada, lembram? Isso. E aqui tem um cenário lindo de festa. É, o que vocês vão fazer? Vamos colar algumas coisas que estão faltando nessa festa. O que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu? O que pode estar faltando? Balloons, a gente aprendeu cake, sandwich, popcorn. A gente aprendeu várias coisas que tem, vários itens que tem uma festa candle. Então, vamos lá na página 131. Na página 131, vem aqui, ó. Você tem os stickers. Isso, você tem os stickers, que são os adesivos, desses itens que estão faltando naquela festa, para poder ficar a festa mais bonita. Então, nós temos aqui one balloon, two balloons, ó. Two balloons. Nós temos o cake. Vamos falar comigo? Cake. O que mais? What is it? Deixa eu colocar aqui, ó. Vem perto de candle. Aqui é a popcorn. O present, que não pode faltar, né? Principalmente se for da teacher, não pode faltar present, tá? O present, brincadeira, gente. E o sandwich, tá vendo? Então, vocês vão pegar esses stickers agora. Podem pausar o vídeo, se quiserem. E vocês vão colar aqui nessa página. Teacher, aonde? Onde, né? Em que lugar? Qualquer lugar que vocês quiserem. Vocês podem colocar under the table, aqui embaixo, né? On the table, em cima da mesa. Vocês podem colocar in the truck, que é dentro do baú. In the truck. Onde vocês quiserem. Onde vocês quiserem. A festa de vocês. Então, vocês vão decorar de uma forma bem bonita, tá? Coloquem o present, por exemplo. Vocês podem colocar... Deixa eu ver aqui. On the table. Não sei. Vocês que vão decidir. Certinho? Então, podem começar a fazer. E depois eu quero ver a fotinho. Beleza? Ótimo. Podem pausar o vídeo. Certo? Podem pausar o vídeo. Depois a gente vai. Certo? Aí vocês despausem, pra gente continuar. Bom, despausaram? Aí, beleza. Voltei, 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 voltei. E, pessoal, sabe o que eu tava me sentindo? Muito sozinha. É, eu tô me sentindo bem solitária, né? Aqui, nessa sala de aula aqui. Tipo, só eu e você do outro lado, muito longe, né? Estamos meio sozinhos pelas escolas. Vocês não acham? O que vocês acham se a gente começar a chamar o pessoal do colégio pra cá, pra nossa sala de aula? Pelo menos a gente vai fingir que eles vêm. A gente coloca um pessoal. Chamar. O pessoal vai vir pra cá, que a gente tá muito solitário. Não dá, né? Escola só com duas pessoas, que é meio chato, né? Então tá. Então, vamos chamar? Primeira pessoa que eu queria chamar, sabe quem era? Deixa eu ver. Librarian. Librarian teacher. O que é uma librarian? Bom, librarian é uma mulher que fica na biblioteca, porque biblioteca em inglês é library. Então, eu quero chamar a mulher da biblioteca. Librarian. Vamos chamar? Librarian. Você não ouvi? Librarian. Chegou a librarian. Vamos colocar aqui na nossa sala, na nossa escola. Deixa ela aqui. A gente tem que enxergar aqui de pessoas. Tá só eu, né? Próximo. Quem que eu vou chamar? Deixa eu ver. Cook. Cook. Isso, teacher. Cook é aquela pessoa que faz a comidinha da escola. Vamos chamar a coca da nossa escola. Vamos lá? Cook. Come here. Aqui a cook chegou. Vamos imaginar que ela chegou. Deixa eu colocar ela aqui em cima. Tá ficando mais povoado aqui, com mais gente, né? Tá ficando com mais gente aqui na nossa sala. Mas tá faltando. Tá faltando. Quem mais? Isso mesmo. Principal. Principal. Quem é o principal? É o diretor. É a diretora da escola. É o principal. No nosso caso, nós temos uma diretora, né? Principal. Vamos chamar. Principal. Again. Principal. Vocês lembram quem eu chamei? Então, primeiro eu chamei quem? A librarian. Vamos falar juntos? Library. Isso, librarian. Mulher da biblioteca. Chamamos depois a cook. Cook. E agora o principal. Principal. Ótimo. Quem mais que a gente pode chamar? Claro. Tem que ter ela. A cleaner. Quem vai limpar a sujeira, né? Quem vai limpar a sujeira que a gente acaba fazendo sem querer, né? Claro. A cleaner. Cleaner. Vamos chamar juntos? Cleaner. Cleaner. Come here. Cleaner. A cleaner. Deixa eu colar aqui. Aí, ó. Cleaner chegou. Não estamos mais sozinhos. Temos a cook, que faz a comidinha. Temos a librarian, que cuida da biblioteca. Temos o principal, que é o diretor, né? A diretora. E temos a cleaner, que vai limpar a bagunça, que vai limpar a bagunça, que muitas vezes a gente faz. E temos quem mais que está faltando? Vamos chamar? Isso mesmo. Isso mesmo. A secretary. Secretary. É a secretária. Secretary. Vamos chamar? Secretary. Again? Secretary. Isso mesmo. Olha aí, gente. Deixa eu ver se eu coloco aqui embaixo. Tá certo. Ó. Secretary. Não estamos mais sozinhos. Gostaram? Isso. Agora temos companhia. Agora quero ver quem lembra. Pelo menos um desses aqui. Pelo menos um. Lembrou? Secretary? Você lembrou o quê? Principal. E você lembrou quem? Cookie. Tá com fome, né? Você quer a cookie, a mulher da comida. A library. Lembraram da library, a mulher da biblioteca. Ah, você que faz sujeira, né? Você quer a cleaner. Lembrou da cleaner? Muito bem, pessoal. Agora, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês. Lá na página page. Vamos abrir rapidinho aqui. Na página 35. Isso. Na página 35. Vamos abrir nessa página 35. Página 35. Pessoal, olhem só o rostinho dessas pessoas que trabalham na nossa escola. Estão vendo? Nós temos aí... Eu gostaria que vocês repetissem comigo. O primeiro fotinho do carinha de azul é o cleaner. Vamos repetir? Cleaner. A segunda, de branquinho, que é a que faz a comida. Cook. Vamos lá? Cook. Number three. Librarian. Isso. O carinha de azul aí da figurinha aqui do lado. Librarian. O outro é o diretor. O principal. Vamos falar? Principal. Depois nós temos quem? Secretary. Secretary. Aí nós temos quem mais aqui embaixo? Claro, você. Student. Student. Se não tiver os students, não tem a escola. Isso. Vocês são os principais aqui da nossa escola. Digamos que é o principal personagem da escola. Student. Isso. Podem se achar o máximo. Fala assim, eu sou o máximo. Eu sou o máximo. Eu sou a student. Student. Vamos falar? Student. E é claro, né? Depois de vocês, o principal aqui, ó. Teacher, né? A teacher. Isso. A teacher. A professora. Vocês vão me deixar para trás, né? Esqueceram de mim? Não, né? Teacher. Vamos falar? Teacher. Very good, students. Legal. Vou dar uma pausinha e daqui a pouco a gente volta com a última parte da nossa aula, tá bom? Bye, bye. Bye. E aí E aí